Olá chat, sou eu, a cadeira. Agora que o Gordini saiu de cima de mim eu consigo enviar esse pedido de socorro para vocês. Alguém pelo amor de Deus venha me tirar daqui. Eu literalmente não aguento mais ele. Socorro. Alguém? Socorro. O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Desgraça, cara. O que eu fiz, cara? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? É um momento bom, o dia está bonito lá fora. Eu acho que pelo número de tentativas, está na hora de vir. Está na hora, já estamos fazendo há muito tempo sem cair nada. Então... É um momento. Está tudo... Eu acho que o meu cachorro está aqui na esquerda, né? Não é? Não é? Não tem proro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. tchau